Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui de Devil May Cry e vamos continuar aqui com nossa série Já vamos dar load Eu tinha feito um save aqui separado, vamos continuar aqui na missão 8 que foi onde a gente parou E bora lá Missão 9 é New Strength, Nova Força Vamos ver o que tem para upar Alastor, Round Trip Cara, eu não quero gastar as almas porque ou eu pego esse salto duplo aqui Que é bem útil Não tão útil, é interessante digamos assim, mas enfim Estou achando que eu vou comprar mais uma Purple Orb Isso sim Ah cara Acho que eu vou comprar a Purple mesmo Nossa, 2.900 agora Que pariu É, vamos lá Bom, New Strength, provavelmente como a imagem ali mostra, a gente vai pegar aquelas luvas ali de fogo Ah, se não me engano o nome das luvas são Ifrit Algo assim Estamos aqui com o Dante Vamos lá Como sempre, né, começar a investigar o cenário porque Como é que tem uma Blue Orb aqui Pelo jeito não tem nada, né É, não tem nada Ou talvez tenha, mas Sei lá A roda do destino lhe guiará Peraí, guiará você até a terra do começo? No The Beginning é algo assim? Será que tá escrito? Acho que é isso Vamos ver Não, não cai não Pô, eu acabei de ver o que tinha na loja Não vou pegar nada não Opa Uma Devil Star Peraí, peraí, peraí Ah, tá Eu não tinha visto essa estrelinha verde aqui no inventário Eu falei, pô, cadê a estrelinha que eu tenho aqui? Ah, eu acho que tem alguma coisa aqui em cima Ah, vai dizer que não Não, não tem Pô, fala sério, cara Pra que tudo isso de escada? Eu acho que isso aqui, né Ajuda Pessoal Tipo assim, ah, estamos sem ideias Como que a gente pode prolongar o jogo? Ah, já sei Vamos fazer uma escada Que você tem que ficar, tipo, meia hora Correndo em círculos nela Até descer tudo Porra Eita Eita Começou a música Não adianta Ah, meu Deus Seu cu não será perdoado Pois, senão esse grágano é bom, hein Ó Rank A Que isso Ah, não Vem cá Ah, essa 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 bazuca aqui Não dá pra tirar no ar Esse é o problema dela Um monte de escopeta mesmo Ah Só que a escopeta não cai nada Eu tô dando muito mole Pra esses bichos aqui Ó, tem um talismã ali Eu vou querer isso Na verdade isso aqui é Yellow Orb, né Mas Vamos chamar de talismã Aos continues do jogo, né Caso você Caso você morra e não tenha Nenhuma Yellow Orb Você volta do load Ao Holy Water Cara, o jogo tá me dando muito item Tá Está selado pelo outro lado Tá Eu acho que eu posso entrar aqui Mas Vamos esperar um pouco Quero investigar um pouco mais o cenário O que que é isso Há um emblema aqui Com escudo Na porta Que Glows Que brilha praticamente, né Com uma luz azul Tá Minha tela Isso aqui parece Parece roxo, né Mas tudo bem Tá falando que é azul Sei lá Mesmo a mensagem Só que agora com uma luz vermelha Então não dá nem Não dá pra ir em nenhuma dessas portas Aqui eu tô ligado que aqui é o Griffon Acho que é o Griffon O chefe daqui Vou tentar ir nessa porta Palavras estão gravadas aqui Carved Não sei o que significa carb A paraflamed Duel With strength Will open the path Tá Um par de chamas Terá forças Para abrir o caminho Então praticamente É quando eu tiver a luva Poxa Mais orbs Eu fiquei pensando muito Assim Em cortar Essas partes aqui do vídeo Que não tem nada pra fazer Sabe Mais uma Devil Star Dá pra subir aqui? Não Eu fiquei pensando muito Em cortar Essas partes do vídeo Mas Sei lá Fica estranho Porque Às vezes o pessoal Quer acompanhar O que eu tô fazendo Tudo que Por onde você anda Tudo que você pega Todos os itens Que você está pegando No cenário Fica mais dinâmico Também Sabe que ele deu Um pulo Dessa altura Tem mais um talismã Ali Cara O jogo Realmente Ele está dando Muito item Dá pra examinar Isso aqui Ele está dando Muito item Não é brincadeira Olha Ah Então quer dizer Que se eu não miro Ele Dá esses dois golpes Pra cima Ué Tá Não entendi nada Mas enfim Ai meu deus Ai ai Aqui seria uma boa Ter o salto duplo De que jeito Que ia pegar O salto duplo Eu nem tenho Nem tenho Orbe suficiente Pra isso Opa Olha Não Ah bom Beleza Deu Inscription On the base Há uma Inscription O que é Inscription Meu nome É Ifrit Algo assim Acho que é Ifrit Os tolos Que me acordam Deverão pagar Com o fogo Do inferno Tipo Os tolos Que me acordam Deverão pagar Queimando Com o fogo Inferno Algo assim Agora sim Eu não sou bom Com o gameplay De luva Eu não sou bom Nem com o gameplay De espada Com luva Então fudeu Obrigado Pegar rank S Com a Ifrit É muito Filhote Dá licença Sai daí Não é muito difícil Pegar rank S Com a Ifrit Porque Ela Dá pra você Carregar os ataques Quando você Ataca O ranking Sobe muito Muito rápido É que lá Eu ainda preciso Pegar a manha Dos tanques E tudo mais Dos golpes Onde? 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 Eu não tenho encontrado os desafios da escuridão, Marcus. Bloque-se, Featherface! Ou você pode ficar por aí e encontrar o caminho difícil! Não! Por que? Hum, quanto menor! Vai acabar essa espada! Beleza! Não, Elon! Doindas burntatas! Superb Guerra! Nossa, pegou ainda. Quer saber? Eu acho que é uma boa usar o lança-granada aqui. Nossa, pegou ainda. Nossa. Eu achei que eu fosse morrer. Mas deu tudo certo. Que bom. Que bom. E aí, eu posso passar aqui agora? Eu acho que eu vou precisar da luva. Eu acho que eu vou passar aqui agora. De espada. O da hora. Tem um botão pra trocar de arma também? Não. Talvez a seta. Também não. Também não. Ah, não troca. Oh cara Ah, era, tinha que acender do outro lado aqui Cara, eu vou usar a espada porque eu não tenho a manha com essa luva ainda Encheu o life, boa Time toantar E ainda com o aumento de cheiro Se eu continue a multiples de cavernas Rtim Kase Um S الإddings Jmate Covid Apenas a lançar a granada, a gente tem o Devil Trigger rapidão. Olha isso. Pô, é muito ofeito isso aqui. Não, provoca aqui. Provoca assim. Vem, cai dentro. Vem. Eu acho que eu tô pegando a manha de usar a espada. Se pegar a manha de fazer combo nesse jogo, aí sim. Tempo certo. Eu digo tempo certo de atacar e fazer combo, porque isso aqui você tem que... Você dá dois golpes e espera um pouco. Ah, peraí. Tá, se eu... Ah, entendi. Se eu esperar muito, ele faz... Se eu esperar pouco pra apertar combo de novo, ele dá esses dois golpes pra cima. Se eu esperar muito, ele faz isso aqui, ó. Com a espada. Olha, se você aperta mais rápido, ele fica batendo. Entendi. Eu nunca entendi esses combos em Devil May Cry quando eu jogava antigamente. Também nem... Eu nem me preocupava muito também. Eu só saía esmagando o botão e era isso. Isso aí. Mas agora... É diferente, né? Agora a gente quer aprender a jogar o jogo de verdade. Desculpa, hein? Desculpa, hein? Tem um golpe. Aqui, ó. Isso aqui. Esse é o melhor golpe da Ifrit. Esse e esse daqui. Esses dois aqui. Esses dois aqui. Eu vou upar o meteoro. Como que faz o meteoro? Tá, eu upei o meteoro. E aí? Weapons, actions, Alastor, Ifrit, meteoro. Enquanto estiver no modo Devil Trigger, segure ele 1. E... Pressione o botão esquerdo. Tá, o analógico esquerdo, né? Que é o L3. Na direção... Das costas do Dante, tá? Então é pra trás. Segura o triângulo. É como se fosse isso aqui, com a espada, mas com a Ifrit. Vamos testar aqui. Trocar. Ó, já tem inimigo aqui. Uma Devil Star aqui, é isso? Vamos ver. É isso aí, ó. Vocês viram o dano... Vocês viram o dano... Que causa esse ataque, né? Pô, ele não tula, esse tume. Vamos encher de novo pra ver. Cadê? Onde tem inimigo? Só que gasta muito Devil Trigger também, isso daqui. Tem inimigo aqui em cima, né? Tem inimigo aqui em cima, né? Tá. Tem inimigo aqui em cima, né? Mas aqui tem inimigo. É,iffeários. Eu consigo se sentir. Eu consigo te sentir. Quem eu sou. Eu posso voltar. Onde tem inimigo? É isso aí, só meteoro, só ataque cabuloso. Eita, olha, já encheu o Devil Trigger, cara. Aí sim. Destrói essa ponte. Aí. Uma Devil Star. Oh, isso aqui é interessante, hein. Legal. Tomar uma verde. Duzentas Orbs. Legal, hein. Pô, bacana, hein. Tô tentando economizar e o jogo me faz lá. E, ah, qual duzentas Orbs aí? Missão completa. Cara, essa missão durou 20 minutos. Caramba, velho. Pessoal, eu vou... Eu disse que eu ia fazer praticamente duas missões por vídeo, né. Aí acabou que o vídeo anterior eu passei muitas missões. Porque eram missões muito curtas. Essa missão aqui, como durou 20 minutos, eu vou encerrar o vídeo por aqui, beleza? Mas, então é isso aí, galera. O vídeo já chegou ao fim, né. Se você gostou, deixa seu like. Ativa o sino. Se inscreva no canal. E é isso aí. Até a próxima aí, galera. Valeu aí. Fui.